Eu só acho bom assim Flavinho Senta, se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Parabéns, mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar E o beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa música pra te incentivar Mas se você falta vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Parabéns, mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa música pra te incentivar Mas se você não vier vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se teu hobby é sentar Eu vou te criticar, tá de parabéns Parabéns, mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra Então sarra, então sarra O popozão Então sarra, então sarra Com a bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão Isso é Bruno Ramon e os garotos A pisarinha, papai A música da vaqueirão vai, né? Um litro de uísque Eu vou levar no ar de caixa Desce uma cachoeira Na boca da mulherada Hoje na maquejada Vai ralar o desvanteio O paredão na pistola Já é barra do vaqueiro Um litro de uísque Eu vou levar no ar de caixa Desce uma cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai ralar o desvanteio Hoje é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Ô bota a cela do cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Ô Flávio, puxa o sol Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O período sem claro Certeza é tudo Olha que eu tô com o seu oirinho Um litro de uísque Eu vou levar no ar de caixa Desce uma cachoeira Na boca da mulherada Hoje na maquejada Vai rolar o desvanteio O paredão na pistola Já é barra do vaqueiro Um litro de uísque Eu vou levando no ar de caixa Desce uma cachoeira Na boca da mulherada Hoje na maquejada Vai rolar o desvanteio O paredão na pistola Já é barra do vaqueiro Segura! O paredão na pistola Já é barra do vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Vou botar a cela do cavalo É correr, é correr O safoneiro, ponte o toque O vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque Eu vou levando no ar de caixa Desce uma cachoeira Na boca da mulherada E vai rolar o desvanteio Um litro de uísque Olha só, Flávio Olha aí, Ivan Na boca da mulherada Hoje na maquejada O paredão na pistola Já é barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber É beber, quer beber Vou botar a cela Capitão É correr, é, olha só O safoneiro, puxa o toque Quer dançar Até o dia maria Aê, calor da luta serena, menino Vamos abrir essa janela aqui JHS Produções e Eventos Marca um presente Beleza É conhecida na balada Famosa na internet Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama Natália Nogueira Mas é, na guitarra É o homem do sim Tchô Irlanda é o pisarinho Da com a gente Meu patrão Conhecida na balada Conhecida na balada Famosa na internet Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama Conhecida na balada Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama E quando chega na balada O galeguinho passa mal A roupa que ela usa É sensacional Com o iPhone na bolsa Para registrar O momento Que ela ativa Na balada A dançar Conhecida na balada Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama Natália Nogueira Isso é Bruno Ramon E os garotos Do acusadinho E tu serês Conhecida na balada Famosa na internet Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama Conhecida na balada Famosa na internet Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama E quando chega na balada O galeguinho passa mal A roupa que ela usa É sensacional Com o iPhone na bolsa Para registrar Conhecida na balada Famosa na internet Assinou o contrato Para ser a capa da sexy É bem gostosa Ela tira onda Ela nasceu Para ser a primeira dama Flavindo 51 Esse é o cara Tchau Essa daqui é mais sucesso Postou uma foto Sem roupa No Instagram Flavindo 51 Ela tirou uma foto Tudo dava Ela gostou E postou no Instagram O sucesso foi grande Aí nela aprovou Por ser roupa A menina gostou Ela tirou uma foto Tudo dava Ela gostou E postou no Instagram O sucesso foi grande E o playboy aprovou Uma foto sem roupa A menina gostou A menina estourou Uma foto sem roupa Da nada gostou A menina estourou A menina estourou E foi no Instagram Que ela pipocou A menina estourou Uma foto sem roupa Da nada gostou Bora Thiago Barco em presença E foi no Instagram Que ela pipocou Ela tirou uma foto Tudo dava Ela gostou E jogou no Instagram O sucesso foi grande Flávia aprovou Uma foto sem roupa A menina postou Ela tirou uma foto Dentro dava Ela gostou E postou no Instagram Ah, ah, ah Só na surda E olha Flávia A menina estourou A menina estourou Uma foto sem roupa Da nada gostou A menina estourou A menina estourou E foi no Instagram Que ela pipocou A menina estourou Uma foto sem roupa Da nada gostou A menina estourou A menina estourou E foi no Instagram Que ela pipocou A menina estourou 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 Parou Porque no lugar da sua cama A menina estourou A menina estourou Pro forró A menina estourou A menina estourou A menina estourou Eu tô à menina estourou A 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 menina estourou Você morava no meu coração E o tempo todo acabe em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e ganhar Você foi a sensada do meu coração Amorado o beco da decepção Você foi A minha A minha Ih, que linda E aí, Flávio Você foi Eita, só fora bonito da vigília Vai, vai, vai E aí, Flávio E aí, Flávio Olha o escuro, papá Bora ver meu, se vai dar presente Aê, pai Olha, culto, canceiro ali Cadê o doutorzinho? Cadê? Chegou aí, Flávio Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e eu é o doidinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor E na balada rola sede Todo dia No meio da portaria Meu nome estourou Toda arrumada Só com as top do meu lado Sou playboyzinha comado Todo dia tem alô Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Ser conhecido como rapariguerim Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paparizinho Bora, Rivan! Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor E na balada rola sério todo dia No meio da portaria Meu nome ensorou Todo arrumado Só com as top do meu lado Sou playboyzinha famada Todo dia tem alô Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paparizinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paparizinho Chegou o doutorzinho Bora meu patrão Vitor marcando presença Vaqueiro vai testar Bora Chama aí meu filho Tchô Railele da guitarra Bele no seclar Pra querer dizer que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não pulou Fica dizendo por aí E está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento este Se entrega fingindo Só pra mostrar aquilo que dá prazer Oh baby Se liga Se liga No seu futuro Eu já consigo prever Fingindo Só pra mostrar aquilo que dá prazer E ouça Escuta Quem você ama Tá cantando pra você E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não pulou Porque essa não pulou E tá dizendo por aí E está de novo o amor Mas a realidade é outra Só em seu pensamento este Se entrega Se entrega fingindo Só pra mostrar aquilo que dá prazer Oh baby Se liga No seu futuro Já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar aquilo que dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama Tá cantando pra você Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não pulou Fica dizendo por aí Que está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento este Se entrega Se entrega Se entrega fingindo Só pra mostrar aquilo que dá prazer Oh baby Se liga No seu futuro Já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar aquilo que dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama Tá cantando pra você Tudo com a sua noite Chama mais um sucesso De motel Sentado em cima do banco As vina por cima De mim com vestidinho levantando Eu fiz moto de motel Sentado em cima do banco As vina por cima Como era? Como era? Sarrando 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 E que ganho Sarrando 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 Ei, Flávio Sarrando 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 E que ganho Sarrando Sarrando Ela falou que ela é foda Que ela é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Deixa o bachos entorando Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Ou só nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado Você só ralando em mim Me deixando todo o estado Eu falo o que eu faço Pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Eu pego Pego quando terminar eu pego 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 quando terminar eu pego 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 quando terminar eu pego Pega baixinha Se bebe fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai toma, toma Vai toma Sua gostosa vai Toma, toma Vai toma Sua gostosa vai Toma, toma Pincela os garotos Faz o sinalzinho da amizade Foda louca do caralho Que tu nunca mais esquece Em plena sexta-feira Botei o som Fazendo som Mais novinha do mudão Vai no chão Vai no chão Não perde a concentração Vai no chão Não perde a concentração Vai no chão Vai no chão Olha o que a menina faz Olha o que a menina faz A menina não desce com bomba no chão A menina não desce com bomba no chão Ô chão, chão, chão Desce com bomba no chão Aí vai, ô Faz o sinalzinho da amizade Volta aí meu suim Vai, vai Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara os médicos, bota pra cora Porque na festa a cerveja é o primar Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara os médicos, bota pra cora Porque na festa a cerveja é o primar Já convidei a menina e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a peça A farra é boa e não tem hora pra acabar Eu sou o delegado pra os homens embaçar Já convidei a menina e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a peça A farra é boa e não tem hora pra acabar Eu sou o advogado pra os homens embaçar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicar Presta essa moinha Hoje vai ter encontro de pareidão E as novinhas vão descer até o chão E as novinhas vão descer até o chão Quando todo mundo vamos curtir a peça A farra é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Na tecidinha ela vai quicar Eu quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Pessoinha Isso é Bruno Ramon e os garotos apesar Isso é Bruno Ramon e os garotos apesarinha E a pegada é essa hein Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece Em plena Sebastien Fazendo som diferente Pra as novinhas do botão Vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão Não perde a concentração, vai no chão, vai no chão Bota o piquinho, tá com a gente E manter o seu preste é grande Eu sou nós dois dentro do carro, com o vidro todo fechado Você só ralando e me deixando todo oriçado Eu falo o que eu faço, pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro bala e quando terminar eu pego, eu pego Se bebe fica louca, quando ela bebe ela se solta Vai, toma, toma, toma sua gostosa Bevei ela pro motel, foi sequência de bota, bota E quanto mais eu botava, a novinha pedia bota Ela falou que ela é foda, que ela é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente 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 Vai tomar de costa Isso é os garotos Senta, senta, senta e concentra, experimenta Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Cadê a mulher? Cadê, cadê, cadê? De novo Senta, senta e concentra, experimenta Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Tchum, tchum, tchum Olha, cutuca, serorinha Isso é Bruno Ramon e os garotos a puxarinha O sonho aqui é diferente, papai Dudu CD gravando tudo ao rio Hoje ela tá tirada pela madrugada Faz caralho, santo de santinha não tem nada Tô sempre preparada pra qualquer parada A traição doer deixou ela revoltada Pegou na minha casa com carinha de safada Falou que minha voz deixou ela excitada Então entra danada Afoga essa mágoa Prepara que vai ser sequência tentada Então senta e concentra Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Chega e mostra Segura aí baixinho, vai Senta, senta e concentra Mexe gostoso Olha, agora vamos dançar, viu? Vamos, menino, vamos, vai Tu representa Que preguiça, não Hoje ela tá tirada pela madrugada Faz caralho, santo de santinha não tem nada E sempre preparada pra qualquer parada A traição doer deixou ela revoltada Chegou na minha casa com carinha de safada Deixou ela excitada Prepara que vai ser sequência tentada Então senta e concentra Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Chega e mostra que tu representa Senta e concentra Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Hoje ela tá pirada Pela madrugada Pela madrugada Faz caralho, santo de santinha não tem nada Sempre prepara, junho no patrão, tão junto Chegou na minha casa com carinha de safada Falou que minha avó deixou ela excitada Então entra da nada E pede e senta, sua folguenta Senta e concentra E experimenta Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Chega e mostra que tu representa Senta e concentra E experimenta Mexe gostoso que o papai arrebenta E pede e senta, sua folguenta Eita Vamos dançar, hein Se criando aí JHS Produções de Abril Bora, Flávio Cabeleire Bora, Rivan Fiquinha tá com a gente, hein Segura aí, eu tô segurando aí É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Solta aí, ó Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão E as novinha dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão E as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer Isso é Bruno Ramon e os garotos do Apisadinho Olha a cutuca, cutuca, serardinho É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sol Quebrei, pinha Mostrando o seu dó Eu vou de combo de Jack, Sirox, Chandon E as novinhas dançando em cima do sol Eu vou de combo de Jack, Sirox, Chandon E as novinhas dançando em cima do sol Eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar grave bater Quero ver o bumbum mexer Tudo isso, Deus, como é? A galera do Sítio Batinga está com a gente Marcando presença aí Sítio Correntinha em peso aí, hein? Meu patrão Flávio Cabeleireiro Qual é a música pra tocar agora? A Perereca Vai, meu filho O nome da canção é A Perereca na Luzinha Estourou, estourou Eita que bichinha mais safada Não sei o que faz com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela vai é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que faz com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela vai é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A Perereca na Luzinha A Perereca na Luzinha Tá sentada no meu varal A Perereca na Luzinha Eita, Rezene A Perereca na Luzinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Não pode errar não, hein? Coló, coló A perereca da vizinha tá sentada no meu coló Coló A perereca da vizinha tá sentada no meu coló Coló Foi embora, foi embora A perereca da vizinha foi embora pro sul Para Zé Liniz Sul A perereca da vizinha foi embora pro sul Estouroando do CDs Esse é morar Isso é Bruno Ramon e os garotos na pisarinha A perereca da vizinha é sem papai Eita que vizinha é mais safada Não sei o que faz com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que vizinha é mais safada Não sei o que faz com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu coló A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colar A perereca da vizinha tá sentada no meu colar A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora e me deixou A perereca da vizinha foi embora pro sul Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recalcada e dolar Mas se deu mal comigo não rolou Na escola que ela vem eu fui professor Se tu quer dinheiro então vai trabalhar Eu não sou teu pai não vou te bancar Amanheceu pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Ela pensou que ia me enganar Na escola que ela vem eu fui professor Eu fui professor Se tu quer dinheiro então vai trabalhar Eu não sou teu pai não vou te bancar Amanheceu pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Vai só ali Se der saudade eu ligo pra ti Parou meu filho Bora o tequinha marcando presença Você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou Você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor A padrecinha não Mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinho A padrecinha não Mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho A padrecinha não Mas a vaqueira sim A padrecinha não Mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho E você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com a quebra, piquinha Um jeito diferente que me conquistou O Ivan já cansou já Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente, ali eu falava A padrecinha não, mas a vaqueira sim Quem faz bem gostosinho, quem faz bem gostosinho A padrecinha não, mas a vaqueira sim A padrecinha não, mas a vaqueira sim Quem faz bem gostosinho, quem faz bem gostosinho A padrecinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor A galera do sítio bate em casa com a gente E você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Se é no sítio, não me lembra, é lotação papai A padrecinha não, mas a vaqueira sim Quem faz bem gostosinho, quem faz bem gostosinho A padrecinha não, mas a vaqueira sim Uma alusão pra Danilo Pizadinha e Espaniel Cedês Chama mais um que cê O patrão junho tá com a gente Pra The News Daniel E os caras da batiga marcando presença Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Por isso que eu digo É só chupando na língua e furando Fuliva Com essa vaqueira Até a manta é baixe Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Até a manta é baixe Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso que eu tô no bar Eu vou me embriagar Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Mais velha da guitarra Com essa vaqueira Até a manta é a manta é baixe Ela é ligeira Por isso que eu tô no bar Por isso que eu tô no bar Eu vou me embriagar Beber até cair Chamba Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Tá namorando e tá ficando Com outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Olha com essa vaqueira Até a manta é baixe Não para não Tá com medo O nome dela é Beiremi Olha com essa vaqueira Até a manta é a manta é a manta Flávio e meu patrão Ela é a luta de se rir Por isso que eu tô no bar Vou me embriagar Beber até cair Tá namorando e tá ficando Com outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Tá namorando e tá ficando Com outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado Producedor Tá baixinho vai, dá baixinho, dá baixinho Transcrição e Legendas Pedro Negri